As Aventuras de Poliana vai chegando aos seus últimos capítulos e deverá terminar no dia 6 de julho, mas Poliana Moça já começa a se movimentar novamente e o SBT anunciou um novo personagem na trama, a intrigante Tânia Matarazzo, que será namorada de Pendleton e madrasta de Poliana na nova fase. Mas antes de você saber mais sobre essa nova personagem, já ajude o canal sentando o dedo no like e se inscreva ativando o sininho para não perder nada aqui no canal bem antes de todos. Feito isso, vamos ao vídeo. Um novo personagem será introduzido em Poliana Moça. Segundo o site Observatório da TV, o SBT já fechou o contrato com a atriz Ana Paula Lima, que já atuou em trabalhos pela Globo e pela Record. Ela dará vida à escritora bem-sucedida Tânia Matarazzo, que irá fazer par romântico com Dalton Vigge, o Pendleton. Ela será pragmática e calculista, como Pendleton, e os dois terão muitas coisas em comum, mas a personagem não vai agradar a todos. Poliana não vai gostar muito da madrasta e, além de problemas com a enteada, Tânia ficará sobre forte e constante investigação do Clube Magabelô, que em Poliana Moça ainda sonda Otto, e agora mais precisamente sua namorada, que eles irão chamar de senhora T. Ana Paula Lima já participou de produções como Babilônia, Os Dez Mandamentos, O Rico e o Lázaro e Haja Coração, em 2016. O personagem, aparentemente, segundo essas informações, deverá ter alguns segredos que, claro, deverão vir à tona com o andamento da novela. Poliana Moça está programada para entrar no ar em 2021 e, com certeza, deixará milhões de fãs ansiosos para a sua estreia, que foi adiada devido à pandemia. Mas agora me digam, o que esperam dessa nova personagem? Tânia e Pendleton formarão um belo casal? Ela conseguirá cativar Poliana? E o Magabelô irá descobrir algum segredo cabeludo da senhora T? Deixe a opinião de vocês aí embaixo, comentem que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui, aguarde mais informações de Poliana Moça com a gente e, logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. Poliana Moça com a gente